O que é o voto impresso? Você vai lá, vota normalmente na maquininha, aparece na tela em quem você votou, aí você aperta o botão e imprime aquele voto. Só que você não vai poder pegar aquele voto, aquele voto vai ficar lá numa caixinha e não vai poder ser visto. Agora imagina se o cara, para tumultuar, chega para o mesário e fala, olha, o voto que eu dei na maquininha está diferente do voto da impressora. Como é que faz? O mesário não pode ir lá olhar. Não pode, ele não pode olhar seu voto. Então ele vai ter que confiar na pessoa. E aí o que ele vai fazer? Vota de novo. Aí o cara fala, continua dando problema. Sabe o que vai acontecer? Vai formando aquela fila do lado de fora, vai tumultuando e é o que eles querem. Eles sabem que não ganham essa eleição. Então eles querem tumultuar para evitar a eleição e tentar impedir a democracia no Brasil. Fala, Bolsonaro! 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 Legenda Adriana Zanotto